A Polícia Militar tenta desvendar uma morte misteriosa no Vale do Aço. Um homem de 38 anos, ele foi encontrado morto no contorno rodoviário da BR-381, onde está aparecendo essa imagem aí, ali nas proximidades da estação ferroviária Mário Carvalho, que fica em Timóteo. O mistério começou quando a esposa da vítima, ela acionou a polícia e informou que se deparou com sangue e cartuchos deflagrados de arma de fogo na porta da residência do casal, no bairro Jardim Vitória, em Timóteo. A Gisele Ferreira está chegando com detalhes desse crime, que até agora é um mistério, né, Gisele? Boa tarde para você, Nico. Boa tarde para quem nos acompanha aqui no Balanço Geral. Olha só, este caso parece ser uma execução e já está sendo investigado pela Polícia Civil. Tudo começou na noite de terça-feira, quando a mulher da vítima, do Cristiano Lopes Silva Souza, de 38 anos, chegou em casa e encontrou marcas de sangue e cartuchos deflagrados na residência do casal. Ela entrou em desespero porque o Cristiano não estava em casa e chamou a polícia. A Polícia Civil recolheu no imóvel as cápsulas deflagradas e então o Cristiano passou a ser procurado pela Polícia Militar. Foi nesta quarta-feira que denúncias indicaram um veículo que estava abandonado, em princípio abandonado no anel rodoviário próxima à estação ferroviária em Timóteo. Os militares encontraram neste veículo o corpo de Cristiano e foram constatadas pelo menos nove perfurações na cabeça e no pescoço da vítima. De acordo com a informação da mulher do Cristiano, ele frequentava uma igreja no bairro Timotinho e trabalhava em uma madeireira, mas ela disse desconhecer qualquer tipo de desavença do marido. No carro, no interior do carro, nada foi levado. Tinha ali guitarra, caixa de som, tripé para microfone e que estavam todos no porta-mala, inclusive tinha dinheiro neste veículo. Tudo isso foi encontrado no veículo. Este veículo, inclusive, foi removido para o pátio credenciado da Polícia Civil e o caso agora está sendo investigado. Um grande mistério que a Polícia Civil vai desvendar. Nico? Tchau.